Já começou o aniversário Paraíba e quem ganha o presente é você! E nesta semana vem pra você uma grande promoção no setor de moda, você parcela suas compras, olha, vem comigo, em até 12 pagamentos sem juros, é um ano você pagando suas prestações em suas compras, porque você vai comprar com parcela que vai entrar no seu bolso e você vai sair feliz e satisfeito. E nessa semana você ainda pode concorrer a 5 carros 0km, porque no dia 12 haverá o sorteio dos 5 carros e você poderá ser o grande campeão!